Solta o bicho! 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 E conduz teu filho nesse mar Exáciei, exáciei No oriente troca um forte palma Lua, acorda à noite e veja o sol nas entes Onde a beleza preta é elucente E mostra que de fato é verdadeira O samurai forçou, a glória de caminhou Nas margens onde plantam cherejeira Ele é o poder dos que sopar, oba A bravura que jamais vai se empurrar Ele é minha, ele é paz Luz dos ancestrais Ele é o dar Ele é o poder dos que sopar, oba A bravura que jamais vai se empurrar Ele é minha, ele é paz Luz dos ancestrais Ele é o dar Vem viver Tua vitória em nossa gente E açúcar e guerreiro valente Amor a espada na força de dez Perante a traição, cumprindo a missão Sem medo de nem o revés Vermelho Negado que até hoje brada Na veia do sangue da nossa morada Eu nasci no canto da periferia Bendito, malvado seja Aquele que não tem na tirania Levou a batuca e resistência Form cidade Trago na pele a força pra vencer Nem seu belo e nós Falar com todos os dois O preto é que tu pode ser Levou a batuca e resistência Form cidade Trago na pele a força pra vencer Nem seu belo e nós Falar com todos os dois O preto é que tu pode ser O som do Atabaquiego Ressolando o coro do Taipô Rezabiei, Rezabia Tudo com o teu filho nesse lar Rezabiei, Rezabia No Oriente o tronco pode se roubar No ar, na cor da noite Veja o sol nascente Onde a beleza preta é relucente E mostra que de paz é verdadeira O samurais forjou A glória de Itamiô Nas margens fundidão Ele é força e justiça A bravura que jamais vai se culpar Ele é força e justiça Oba, oba A bravura que jamais vai se culpar Ele é guerra, ele é paz Luz dos ancestrais Ele é o dar Edibes, sua vitória em nossa gente E açúcar, guerreiro da lente Corrou a espada na força de 10 E a carnavalista, jovem silvestre Cumpriu, sua missão Cumpriu, sua missão Sem medo de nenhum revés Vermelho Legado que até hoje brada Laveia no sangue da nossa morada Renasce no canto da periferia Alô, legenda Legenda Que é isso, com a docesa Aquele que não tem de antirania É uma porque resistência Famocidade Trago na pele a força pra vencer Eu também luto em voz Fala por todos nós Comprezo Comprezo em tudo posso ser É uma porque resistência Famocidade Trago na pele a força pra vencer Eu também luto em voz Falar por todos nós O treino e tudo posso ser E faz a vida de fora É, 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 é É, 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 é Tente respeitar tudo É, é, é Com instabilidade, meu esposo Sabe o vício, meu cidadão É, 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 é